De noite acende na planta, tira essas drogas do bolso e vai direto pro sangue Isso eu aprendi comigo, garota abaixa meu zíper, não quero ser seu amigo Lucro me gerando vícios MDMA, bateu e deixou ela sorrir Viciado em lucrar, viciado em tomar comprimidos MDMA, bateu e deixou ela sorrir Alô, eu só salvo, alô, atendi Precisão do NAC, só que eles nunca tão aqui Sujei minha Sprite, rechei a seda de aqui Me chupar ela sabe, é tudo que eu sempre quis Provo Zip, Lock, eu guardei 5 gramas Ai meu Deus, essa vadia me ama Black Lance, ela puse, eu tô enjoada então Me chupa, droga forte, prende solta, tá valendo, eu vendo Eles são quebrados, eles não tão vendendo nada Dá blocos pesado, a buceta dela encharcada Minha ponto 30, tá cuspindo mais que opara Essa vadia me liga, ela quer fuder lá em casa Ela quer fuder lá em casa Ela e sua amiga, busco a droga pra dar brisa Escante na minha mochila, gera o lucro com seu vício Puxo o prendo, solto e briso Cozinho mais esse crack, com os danos envolvidos FW, raridade, sala 7 dos Mandrake Fui pro trecho, faz o black, depois derrubei a barca FW, raridade, sala 7 dos Mandrake Fui pro trecho, faz o black, no cat tá no asfalto FW, raridade, sala 7 dos Mandrake Marcis Krasnitz FW, raridade,ội, Tchau, tchau.